Vai um gengibre aí? Sem vídeos em 25 dias, a garganta está pedindo socorro. Mas ainda há muito trabalho para ser feito, então vamos lá. 30 de março de 1787. Nesse dia eu nasci. Claro que eu não nasci nesse dia. Mas o que aconteceu nesse dia me define, me explica e justifica a tenda do necromante. 30 de março de 1787. Um nome, Johann Philippe Gabler. Na minha modesta opinião, o maior nome no campo da Bíblia em 500 anos. Johann Philippe Gabler. Nessa série de vídeos, eu estou apresentando um resumo da história da teologia bíblica, especificamente teologia do Antigo Testamento, mas parte dela vale para a teologia do Antigo Testamento também. Do primeiro ao quarto passo, indistinto. Tanto para a teologia do Antigo Testamento, quanto para a teologia do Novo Testamento. até os dias atuais, ou seja, da reforma até os dias atuais. E, nos três vídeos anteriores, eu usei e continuarei usando até o final, o livro do Hazel, Gerhard Hazel, teologia do Antigo Testamento, questões fundamentais no debate atual. Lembrando que o debate atual é o contexto da década de 60 do século passado, quando o livro foi publicado. E, de lá para cá, não houve nenhuma transformação. A não ser, talvez, mas isso não trouxe implicações para a teologia, sim, para a leitura da Bíblia. Não diria nem para a pesquisa da Bíblia, mas para a leitura da Bíblia, sim, as abordagens literárias. Mas isso não trouxe implicações para a teologia do Antigo Testamento. Então, o cenário está mais ou menos do modo como o Hazel deixou no seu livro. Hoje, eu quero tratar do quarto passo. E é o dia em que nasce a teologia bíblica. E, no que diz respeito ao recorte aqui, a teologia bíblica do Antigo Testamento. Para mim, ela nasce aí. A única que pode ser chamada de teologia bíblica do Antigo Testamento nasce aí. Vai se transformar daqui a 150 anos, mas é aí que ela tem o seu momento de nascimento. Um breve resumo do que a gente viu até aqui. Lutero põe a Bíblia em jogo na igreja como instrumento político de legitimação da doutrina. Então, a Bíblia nasce como um arrimo. Não declaradamente assim, mas um arrimo que serve para alegar que o discurso protestante tem fundamentação bíblica, porque o discurso cristão tem fundamentação papal. Mas, já vimos nos vídeos anteriores, por favor, assistam ao vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Não tem fundamentação nenhuma. A interpretação de Lutero é feita dentro da igreja e com interpretações cristológicas muito particulares. As paulinas, digamos assim, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É um engalfinhamento de cristãos. Mas, como ele rompe com a igreja e não pode ter um papa, ele inventa que a Bíblia é o fundamento da igreja. Isso é uma deslavada impostura. No segundo momento, começa a briga entre os próprios protestantes, que é o cenário do que acontece hoje, esse cenário dantesco no território brasileiro. Um milhão de igrejas com a mesma Bíblia, com o mesmo suposto Espírito Santo e cada um interpretando a Bíblia de modo diferente pelo mesmo Espírito Santo. Esse circo nasceu lá na igreja de Lutero, quando os dois primeiros luteranos começaram a brigar. Por que? Já não pode dizer que o outro está errado porque não tem a Bíblia, porque o outro tem a Bíblia. Então, qual é o discurso? O outro está errado porque não sabe ler a Bíblia. Gênio sou eu, eu é que leio direito. Aí o outro vai dizer a mesma coisa, você lê errado. Gênio sou eu, eu que leio direito. Como os protestantes são mutuamente surdos e cegos e insensíveis uns aos outros, o protestante que lê, automaticamente o outro está errado. Não há nenhum amor à manutenção do tecido eclesiástico. Pelo contrário, há um prazer orgástico em rasgar o tecido eclesiástico. Enquanto a igreja cristã faz das tripas coração para manter o tecido unido, ainda que a diversidade teológica interna ao organismo seja acentuada, mas eles administram a diversidade e a pluralidade e as divergências na tentativa de manter bem-sucedidamente até aqui o tecido eclesiástico. No protestantismo, não. O primeiro discordo de você é vá para o inferno e abra uma igreja nova. Aí o sujeito abre uma igreja nova e diz que o inferno está lá na igreja do outro. Ficaria assim, e como está assim até hoje. A igreja é isso e não é outra coisa. Mas, num terceiro momento, alguns desses pastores pietistas que estavam em disputa sobre qual é a verdadeira interpretação da Bíblia, passaram a fazer a crítica da sua própria interpretação. Momento lindo pelo qual eu passei na minha caminhada pessoal. Eu experimentei o que a igreja protestante experimentou enquanto instituição. Pastores protestantes, sinceros, honestos, íntegros e com a possibilidade de enxergar, porque geralmente o cara não consegue enxergar, ele está hipnotizado pela doutrina. E muito provavelmente por conta da força, do desejo da comunhão, muito mais do que adesão à doutrina. Então, isso trinca, de certo modo, o espelhamento do olho na doutrina. Conseguiram perceber o óbvio que já se sabe por conta disso, por conta da crítica pietista luterana e reformada. Que o que a Bíblia diz, de fato, não tem nada a ver com o que a igreja diz que a Bíblia diz. Então, num primeiro momento a Bíblia era auxiliar, depois as igrejas começam a dizer que a Bíblia é fundamento, e finalmente a Bíblia se torna rival da teologia sistemática. E o que vai acontecer agora? Agora é o quarto passo, o quarto momento histórico onde esta pessoa nasceu. Vamos lá? Vamos ver? Vou projetar na tela para você, tá bom? Muito bem, aí está. Esse é o livro, o livrinho, todo destruidinho, enfrentou uma enchente. E Teologia do Antigo Testamento, questões fundamentais no debate atual, publicado pela Juerp. O que me interessa está aqui, página 17, quarto momento, quarta etapa da história da teologia bíblica, e aí está aqui. Eu vou ler o parágrafo como um todo, só esse parágrafo aqui é o que nos interessa, mas o que nós precisamos mesmo é ler essas três linhas em verde, mas vamos ler o parágrafo todo. O neólogo e racionalista Johann Philippe Gabler é um teólogo protestante. Eu não sei se essa classificação do Gabler já pressupõe uma certa crítica ideológica do Hazel. Em todo caso, Johann Philippe Gabler, que nunca escreveu, ou mesmo pretendeu escrever uma teologia bíblica, de novo, me parece que isso é uma crítica ao Gabler, porque este homem que aqui está, que segue exatamente o postulado de Gabler, nunca escreveu, não sei se pretendo escrever algum dia na vida, uma teologia bíblica. E esse argumento serve para quê? Talvez seja uma crítica velada do Hazel. Contribuiu de forma decisiva, isso sim, e marcante indiscutivelmente, para o desenvolvimento da nova disciplina. É importante essa nova disciplina, porque Hazel é obrigado a concordar com a minha perspectiva. Até aqui nós não tínhamos teologia bíblica. Isso é muito importante ele ter dito, porque ele se força, se eu posso me expressar assim, a concordar com o fato de que a teologia bíblica vai nascer de fato aí. Os três momentos anteriores não correspondem à história da teologia bíblica, não era a teologia bíblica. Era até a história da interpretação da Bíblia e a sua relação com a teologia sistemática e a doutrina da igreja. Mas enquanto disciplina, a teologia bíblica, ela vai nascer agora. Então, Hazel, parabéns por chamar este momento de o momento do desenvolvimento da nova disciplina. Mas como ele usou o desenvolvimento e não o surgimento, ele continua achando que ela surge com Lutero. Não, não surgiu. Com sua palestra de abertura, ou seja, a palestra de abertura feita pelo Gabler na Universidade de Aldorff, em 30 de março de 1787. Eu tenho um projeto de traduzir essa conferência feita em latim. Ela não está disponível em língua portuguesa e eu tenho o projeto de traduzi-la e publicá-la aqui no Brasil. Esse ano, 1787, dois anos antes da Revolução Francesa, marcou para a teologia bíblica o início de seu papel de disciplina exclusivamente histórica. Totalmente independente da dogmática. 1787, com Johann Philippe Gabler, a sua conferência. Esse ano marcou para a teologia bíblica o início de seu papel de disciplina exclusivamente histórica. Totalmente independente da dogmática. Eu gosto dessa forma do Heidel se expressar nesse parágrafo, porque uma característica da minha retórica é a hipérbole. Eu sou muito exagerado na minha fala. Se vocês prestarem atenção, é 95%, 99,99%. Isso é um traço do meu registro retórico. É um exagero, um recurso de discurso. Mas vejam como o Heidel se expressa. Esse ano marcou para a teologia bíblica o início de seu papel de disciplina exclusivamente histórica, sou eu dizendo. Totalmente independente da dogmática. Esse exclusivamente e esse totalmente parece que eu pedi o Heidel para colocar. Porque eu diria assim, a teologia bíblica tem que ser exclusivamente histórica. Não é um pouquinho histórica. Não é majoritariamente histórica. É só histórica. Nada mais do que histórica. Totalmente independente da dogmática. Não há diálogo nenhum possível entre teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia dogmática. É a minha posição. Por isso eu estou dizendo que eu nasci aí. Mas é a minha posição por uma construção pessoal, uma caminhada pessoal, construída na pesquisa bíblica, nascida dentro de uma igreja evangélica. E quando eu me encontro maduro na minha formação teológica, eu encontro essa declaração e eu percebo que eu fui filho de um pai que não me conheceu e de um pai que eu não conhecera. Antes de ter a consciência. Eu me identifico com esse projeto. Eu não sou o que eu sou por conta do Gabler. Eu assumo a minha posição como a posição do Gabler porque eu a reconheço como a única legítima em relação à presença e ao tratamento da Bíblia no âmbito da igreja. E é sobre isso que eu quero dizer porque a gente precisa agora explicar isso. É preciso expor este momento e a extraordinária significação desse momento. Então, vamos lá. Muito bem. Ao contrário do que se ensinou ou se ensina, principalmente nos manuais fundamentalistas, a crítica bíblica não é resultado de uma expressão de ódio à igreja, de ira em relação à igreja, de apostasia em relação à igreja. Quem disse isso mentiu despudoradamente. Como é uma marca desse tipo de literatura? A mentira caminha pari-passo com a santidade e a espiritualidade. A crítica bíblica nasceu de um profundo envolvimento espiritual dentro dos espaços da igreja. Nós vimos no terceiro passo. Vá no terceiro vídeo. Conceda-se este presente. Assista ao terceiro vídeo da série. Não está mais em discussão isso. Mas esse momento quarto é a expressão de uma solução pretendida por homens que amavam a igreja. E, ao mesmo tempo, amavam a Bíblia. Porque qual é o embate? Qual é a questão? Primeira. Nada que a Bíblia diz sustenta qualquer coisa que a igreja diga. O que Lutero fez é uma fraude. A Bíblia não sustenta a doutrina de Lutero. Isso no século XVI. No século XVIII, 200 anos depois, 250 anos. Os filhos de Lutero, os pastores protestantes, Gabler é um pastor protestante, um teólogo protestante, tentam consertar o erro de Lutero. Qual foi o erro de Lutero? E ele sabia o que estava fazendo. Ele foi advertido. Na sua teimosia, na sua empáfia, ele recusou ver o que era óbvio para quem tivesse olhos de ver. Erasmo apresentou, veja o primeiro vídeo. Mas não adiantou nada. Que era o seguinte, a teologia não tem sustentação na Bíblia. Nenhuma teologia, de igreja nenhuma. A teologia tem sustentação no processo de interpretação histórico da igreja e desdobramento, assumido ou não, dos pronunciamentos conciliares. A metade da teologia protestante é conciliar. Não está na Bíblia. Trindade não está na Bíblia. Você pode pôr trindade, como se coloca, até em Gênesis. Trindade você pode colocar na bula de Nova Algina. Isso não significa nada. O fato de você enxergar alguma coisa no texto só prova que você delira, que você tem alucinação hermenêutica. Não que tenha alguma coisa lá no texto. E os pastores pietistas perceberam isso. Então, eles têm um problema na mão. Os pastores, homens íntegros, sérios, inteligentíssimos, eram muito inteligentes os pietistas do século XVIII. Os seus filhos no século XX são uma caricatura muito mal feita. do movimento pietista no século XVIII. Uma caricatura triste. Que fizeram canções à ignorância e à estupidez durante quase 100 anos. Parece que agora estão construindo escolas para estudar. Mas os pietistas, no século XX, cantaram a ignorância e ao obscurantismo. Mas os seus pais espirituais, no século XVIII, homens inteligentíssimos. Inteligentíssimos no sentido de que foram eles que descobriram que a Bíblia não diz nada que a Igreja diz. E também são eles que vão propor a única saída honesta possível. Não há outra saída honesta. Que é a seguinte. Ok? A Bíblia não sustenta a teologia. Primeiro ponto. Anote aí. O que a Bíblia diz está datado. Está preso no tempo. Não tem qualquer relevância para hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós somos homens de igreja. Eu não sou um homem de igreja. Mas eles eram homens de igreja. O que nós queremos é a manutenção da igreja. A doutrina da igreja. A teologia da igreja. A pregação da igreja. A autoridade da igreja. O que nós queremos é a igreja. Não há instituição religiosa que não tenha, ao mesmo tempo, essas quatro características. A instituição tem que ter uma autoridade ou não é instituição. Ela tem que ter uma identidade ou não é instituição. E essa identidade tem que ser mantida por essa autoridade. Ela tem que ter uma norma ou não é uma instituição. E essa norma tem que ser garantida por esta autoridade. E ela tem que ter uma face pública. que é garantida e administrada pela autoridade. Instituição é autoridade e mais nada. Logo, o fato de a gente descobrir o segredo de polichinelo, o que a igreja diz da Bíblia não tem nada a ver com a Bíblia, é fruto da autoridade da igreja, da identidade da igreja, das normas da igreja, construídas na história da igreja, não nos deve causar qualquer comoção. Temos sinapse suficiente, vergonha na cara suficiente para saber que uma coisa é a história da igreja e outra é o que a Bíblia foi há 2.700 anos atrás. Logo, nós temos sobre a mesa duas instâncias que exigem o nosso coração. O nosso coração está com a Bíblia e o nosso coração está com a igreja. Mas a igreja diz que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. E a Bíblia não sustenta nenhuma doutrina da igreja. Então, como nós vamos resolver o problema? Simples. Reconhecendo a independência das duas. Primeiro, a igreja deve permanecer do jeito que está, com a sua doutrina, ou seja, a sua identidade, com a sua norma, ou seja, em suas regras internas e procedimentais, com a sua expressão pública, baseada na autoridade que a sustenta, que é o clero. Essa norma e essa doutrina estarão expressas na teologia sistemática, que organiza o conjunto de doutrinas que se apresentam a público como a face pública da igreja. Tudo isso controlada pela autoridade, que é o clero, e não a Bíblia. De outro lado, nós temos a Bíblia e nós vamos estudá-la exclusivamente de forma histórica. Nós não vamos dizer que estamos estudando a Bíblia para sustentar a doutrina da igreja. Quem sustenta a doutrina da igreja é a própria igreja e a autoridade da sua instância hierárquica, da sua classe dominante. Nós estudaremos a Bíblia como um livro histórico, exclusivamente histórico, e com total independência da teologia sistemática. Do ponto de vista desta pessoa que vos fala, esta saída é perfeita, linda e honesta. Linda, eu a endosso em certa medida. Eu não a endosso, no modo como o Gabler a endossa, porque eu não estou preocupado com a igreja, a sistemática da igreja, não estou preocupado, não me interessa. Mas eu a endosso no sentido de que o Gabler está correto. A igreja é uma instituição. Ela é sustentada pela autoridade do clero. A sua norma, o seu dogma e a sua fata pública são todas funções histórico-clericais. E a Bíblia não tem nada a ver com isso. A mim, não a Gabler. A mim, me cabe, única e exclusivamente, estudar a Bíblia nos exatos termos de Gabler. Estudar como um livro exclusivamente histórico, nada de interesse teológico nela, e em absoluta, inegociável independência da teologia sistemática. Eu não quero nem ouvir falar de teologia sistemática, quando eu estiver estudando a Bíblia. Mas o Gabler é um homem de igreja. Ele vai transitar em dois mundos. Ele vai estudar a Bíblia como esta humilde pessoa que a estuda. E, ao mesmo tempo, ele vai para a igreja para pregar, ouvir os sermões, que não são bíblicos, que são baseados na teologia sistemática. Sim, em sermões de sua igreja. Porque citou versículos? A leitura não corresponde ao sentido histórico do texto. Espero que você entenda isso. É uma alegoria. Saiba o pastor disso ou não. Toda baseada no que tem que ser. A tradição da igreja, a doutrina da igreja. Se ele é um pastor batista, ele prega de modo batista. Se ele é adventista, de modo adventista. A saída de Gabler é a saída de homens responsáveis, preocupados com a situação da igreja, a honestidade da igreja. Ele não precisou dizer Lutero fez besteira. Não precisou dizer não vamos chutar cachorro morto. Não, no campo bíblico, com todo respeito, Lutero é cachorro morto. Só não diz quem se compromete com a ideologia. Lamento. É indiscutível que Lutero fez besteira. Não salva nada que Lutero fez no campo da Bíblia. Nada. Porque o melhor resultado foi contra a vontade de Lutero e contra a vontade dos pastores. Tanto é que igreja nenhuma do planeta protestante vai seguir o projeto de Gabler. nenhuma. É o lado triste deste vídeo. Nenhuma igreja aceitará isso. A teologia bíblica nasce morta dentro da igreja. E por quê? Por que a igreja não pode aceitar o projeto de Gabler? Porque o projeto de Gabler desmonta Lutero inteiramente. Ele só não diz Lutero fez besteira, a gente vai pedir perdão à igreja. Mas depois que você adotar o que Gabler está falando você olha para o Papa e o Papa olha para você assim ó Vem, pode vir. Pode voltar. Volta para casa. Porque é disso que se trata. Por que você acha que significa dizer que a Bíblia é independente da teologia sistemática? Que a teologia sistemática é a expressão da igreja? É o mesmo nome de tradição. É a tradição que sustenta a igreja não a Bíblia. E aí você tem que olhar se você for uma pessoa séria Gabler o próximo passo seria isso. Não tenho dúvida que se a igreja adota a proposta de Gabler o próximo passo seria a reconciliação com a igreja. Mas a igreja não vai fazer. A igreja é protestante? Esquece. Tire o seu cavalo da chuva. É preferível manter a hipocrisia do que corrigir um erro que é imperdoável. É perdoável se for corrigido. Não é corrigido não será corrigido é imperdoável. Por quê? Porque se você assume que a Bíblia não é sustentação da igreja você vai ter que dizer que é o pastor. O crente acredita no que o pastor diz. É assim na prática. Eu passei por isso. O que o pastor dissesse era o que eu diria. Eu lia a Bíblia com os olhos do pastor. Mas qual era o discurso da igreja? É o que a Bíblia está dizendo. Nunca foi. Tanto é que quando eu fui para o seminário desmontei tudo. Não a Bíblia. Mas o que o pastor dizia da Bíblia. E não desmontei com ódio. Não experimentei ódio. Não experimentei ira. Não. Nunca experimentei ira. Tanto é que eu fui professor de seminário durante grande parte de minha vida até 2010. Fui coordenador de curso na denominação onde eu me converti e dentro da qual eu me desconverti. Por quê? Porque o projeto com que eu sempre trabalhei com Bíblia desde que eu tomei consciência era essa. Bíblia é Bíblia. Teologia sistemática é teologia sistemática. Nesta sala estamos lidando com Bíblia. e ir na igreja e ir na igreja ser assim vai falar com a teologia sistemática. Pergunta nunca, nunca usei a Bíblia para dizer que a igreja tinha que mudar a doutrina. O meu projeto de cabeça é o gableriano. Então, enquanto eu estava envolvido com a igreja eu me comportei de modo gableriano. Não, nesta sala é Bíblia. Não, mas a igreja não interessa a igreja. Quando você sair da aula aí você acessa a teologia sistemática e segue a tua vida. Mas, nesta aula você não vai trazer teologia sistemática para discutir Bíblia. Na minha aula, não. Na aula de outro você faz o que você quiser mas na minha aula é Bíblia não teologia sistemática. E lá na igreja não é Bíblia é teologia sistemática. Nunca nunca traí a minha consciência. Nunca. Porque esse projeto não é uma traição da igreja. A crítica bíblica não foi feita para destruir a igreja foi feita para salvá-la. A única saída honesta é a de Gabler. A igreja reconhecer que o que ela diz da Bíblia não tem nada a ver com a Bíblia. E o que ela diz enquanto doutrina é a expressão da sua própria história. Seria lindo. Mas o problema é que no dia seguinte você vai perguntar então por que que nós saímos da igreja? Aí vai ser difícil de explicar, né? Vai ter que lavar a roupa suja em público e isso não vai acontecer. Então o que aconteceu no dia seguinte? E eu choro por conta disso. Choro. Eu saí da igreja não tenho pretensão nenhuma de retornar qualquer dia que seja não tenho qualquer laivo do que se chama de espiritualidade por aí para não confessar que é religião constrangida não há nada disso. A minha paixão é estudar a Bíblia dentro do projeto do Gabler e faço isso com prazer e dedicação. Faço. Basta você olhar os vídeos aqui da tenda e diga se eu não faço. Faço. Eventualmente cometo erros mas faço o que o Gabler disse que era para fazer. Se algum dia nos encontrarmos ele vai me abraçar e vai chorar comigo e eu chorarei com ele. Faço o que ele diz. Agora o que aconteceu quando o Gabler propôs. Foi recusado. E qual é a implicação de o projeto ser recusado? A hipocrisia se institucionalizar. A teologia bíblica vai se dividir ela nasce dividida. Na igreja ela vai fingir que é o que não é. o que os pastores descobriram durante 200 anos a teologia bíblica mentirá. Mentirá. Escreverá livros mentindo. Dizendo que a crítica bíblica era obra do diabo para destruir a igreja. Isto é criminoso. Isto que a igreja conservadora fez é um crime de lesa humanidade. É uma mentira. A crítica bíblica não foi feita para destruir a igreja. Foi para salvá-la. Então surge uma corrente de teologia bíblica falsa igual nota de 3 reais e nós vamos estudar os dois passos dela. O próximo passo o primeiro passo da teologia conservadora vocês aguardem. Vai ser sem ser o próximo vídeo o outro. É a página mais deplorável do protestantismo desde que a teologia bíblica surgiu. Triste. Podre. Podre. E depois o próximo passo dessa corrente falsa de teologia bíblica que não é teologia bíblica em nenhuma medida é a tentativa dela entrar na universidade com uma conversa afiada de uma aproximação canônica. Se vender como algo científico a teologia conservadora se vender como científica defendendo uma aproximação canônica da bíblia para enganar bobão. E muito bobão vai por esse caminho. Na corrente independente que é que eu sigo hoje eu sou filho não do primeiro momento da teologia bíblica eu sou filho dessa instância inaugural mas eu pego essa instância inaugural já na maturidade dela. Ela vai passar por uma armadilha ela vai cair na armadilha o Hazel descreve a armadilha mas não explica eu vou explicar no próximo vídeo a teologia bíblica tadinha a que nasce independente histórica olha final do século 18 1787 o Gabler diz é uma disciplina histórica só que tem um problema eles não sabem fazer história não sabem gente a gente vai começar a fazer história decente e ainda assim uma carga ideológica gigantesca colossal século 19 então os meninos não sabiam fazer propuseram fazer e não sabiam fazer então vai cair numa armadilha compreendo compreendo tem a minha solidariedade mas fizeram besteira nós patinamos e eu falo nós porque eu estou nesta corrente nós patinamos dentro dessa armadilha falarei disso no próximo vídeo e finalmente no penúltimo vídeo que vai assim teologia conservadora teologia acadêmica teologia conservadora teologia acadêmica no último passo da teologia acadêmica ela vai surgir assumir teologia bíblica acadêmica ela vai assumir a sua configuração atual que é se transformar em história da religião de Israel a teologia bíblica que eu faço não é teologia bíblica mais é a história da religião de Israel uma transformação interna assim como o cananeu virou o israelita por uma transformação interna estou citando Israel Finkelstein ironia das ironias Israel é o cananeu estou citando literalmente transformações sociológicas o cananeu vira o israelita o israelita não é uma espécie separada é o próprio cananeu que se transformou a teologia bíblica que nasce como teologia bíblica quando ela se compreender quando ela se olhar para si e se ver ela diz uai nós somos história da religião de Israel momento lindo momento lindo chegaremos lá faltam quatro vídeos para essa jornada aí depois teremos outra jornada ainda de teologia bíblica falando dos métodos e depois teremos outra falando de uma questão muito importante que o Hasel trata mas vamos deixar para o futuro aqui eu me emociono com aquele dia aquele 30 de março de 1787 eu estava lá naquela conferência eu estava lá eu ouvi a conferência do Gabler eu amei aquele homem eu disse para ele você é um homem íntegro você é um homem honesto você é um homem que de verdade ama a igreja e a bíblia quem recusou o que você disse não ama nem a igreja e nem a bíblia não quem optou pela hipocrisia não ama nem a igreja e nem a bíblia ama o seu próprio umbigo a desgraça da igreja o ridículo da igreja a miséria humana que eles provocam é irrelevante para eles o que interessa é que continuam lá então Gabler eu amo você obrigado de fundo do meu coração obrigado quem sabe um dia a igreja não reconheça o que você fez tchau tchau